E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje a gente começa uma nova jornada juntos, o nosso clube de leitura de Bridgerton. Juntos, nós vamos ler os livros de Bridgerton, todos eles da série, e ao final de cada leitura, a gente vai fazer uma live pra gente poder conversar sobre essa história, sobre os pontos mais marcantes e também sobre as diferenças entre a série e os livros. Durante todo esse período, eu vou fazer algumas lives de leitura aqui dentro do nosso grupo pra membros também, onde a gente vai poder conversar, a gente vai poder ler os livros juntos, e também se algum dia vocês quiserem, a gente pode fazer outras coisas, tá? Tudo é válido. Dentro do clube, vocês ainda vão ter algumas exclusividades, como por exemplo, usar as figurinhas e os emojis que vão estar disponíveis pra vocês, além de ter os seus comentários destacados nos meus vídeos públicos. Os vídeos de Bridgerton também vão sair antes pra vocês, e claro que eu vou deixar esse clube bem aberto, então a gente pode decidir se a gente vai ter um grupo no WhatsApp, um grupo no Telegram, ou no Discord, a gente vai decidindo ao longo do clube. Sem falar que durante os meses eu vou sortear alguns livros de Bridgerton pra quem estiver participando do clube da leitura. É bem simples de participar, é só você clicar em ser membro do canal, e pronto, você já tá fazendo parte do clube da leitura. Você pode ficar por dentro dos updates, na nossa aba de comunidades, ou você pode me acompanhar no Instagram também, que eu sempre vou avisar quando eu estiver fazendo uma live pros membros. A gente vai se adaptando, confia. E é isso, muito feliz de vocês fazerem parte desse clube comigo, e bora ler Bridgerton. Já vou avisando que quando eu terminar Bridgerton, a gente fazer aí um clube de leitura de Game of Thrones. Se liga, hein?